Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você a importância de você conseguir fazer um agendamento de mensagem eficaz. E usando, claro, uma ferramenta que realmente vai te proporcionar que você permita e consiga agendar todas as mensagens, ou seja, que você consiga agendar uma mensagem que seja enviada daqui um ano, daqui dois meses, daqui seis meses, você agendou e chega naquele determinado momento e o teu cliente recebe aquela mensagem. Hoje em dia existem muitas ferramentas, algumas fazem esse procedimento, as outras fazem entre aspas. Por quê? Porque tem a função agendar envio de mensagens, mas se você desligar teu computador, já era, perdeu, ela não vai enviar. Ela não envia isso, tá? Ferramentas que estão instaladas no seu computador e não são colocadas em uma VPS ou em nuvem, elas não conseguem fazer isso, tá? Então, para que você consiga, você precisa ter uma ferramenta eficiente, eficaz, igual esta que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que é o Chat Converse. O link vai estar aqui na descrição para você que tem uma empresa e quer melhorar o atendimento, pois essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta de multi-atendimentos, ou seja, com um número somente, um número do WhatsApp, você consegue ter cinco atendentes na tua empresa e cinco departamentos. Departamentos como RH, financeiro, suporte, você pode montar os departamentos que a tua empresa tem, pode estar colocando ali, e ele vai, o teu cliente, quando chama, ele já entra direto no departamento certo que ele quer conversar. Isso agiliza tudo e, claro, do outro lado, o atendente que é atendido por uma ferramenta dessa, ele com certeza vê que essa empresa trabalha com uma ótima qualidade e tem a transparência de ser uma empresa muito grande e boa, tá? Então, por isso que vale a pena você, de repente, querer fazer um teste na ferramenta, você tem três dias para testar ela, sem compromisso, clica ali, tá? Vou deixar também o link do nosso site, onde tem o suporte, o nosso contato para suporte, para você entrar em contato com a gente e a gente até ajudar a configurar a ferramenta, explicar um pouco mais sobre ela, tá? Mas você fazendo o cadastro ali, o pessoal do suporte vai perceber que você fez o cadastro, já vai entrar contigo em contato com você para te ajudar e auxiliar em tudo que for preciso. Bom, o vídeo é sobre agendamento e agora vamos lá para a tela direta. Muito bem, pessoal, olha só, essa aqui é a ferramenta chat conversa e eu estou mostrando para você aqui, tá? E você pode ver que tem um monte de agendamentos aqui já prontos aqui, tá? Uns estão pendentes, outros já estão enviados, tá? E o que acontece? Essa ferramenta aqui é sensacional para não te falar outra coisa, tá? Vou comentar um pouquinho, bem rapidinho só aqui, ó, você tem o atendimento, né? Onde você tem a função de atender as pessoas que chegam aqui e enviar elas para os departamentos certos, para onde a pessoa quer ser atendida. Temos as respostas rápidas. O Kanban para você se entender e se organizar dentro da tua empresa, quem é cliente novo, quem chegou agora, quem está negociando, quem já fez o pagamento, serviço concluído, finalizando. Você cria aqui toda a organização da tua empresa, tá? Então aqui também você tem a opção de tarefas para você se organizar, você pode adicionar as tarefas do teu dia a dia e se organizando aí, tá? Os contatos da sua empresa aí que você teve, as tags que você vai criar, chat interno para os departamentos conversarem entre si, tá? A dashboard para você acompanhar todo um gráfico aqui, né? Como está sendo os atendimentos, o tempo e tudo mais, né? E campanha, você pode também estar enviando mensagens de massa, pode subir uma lista aqui dentro, tá? Lembrando que o intuito da ferramenta não é disparo de mensagens de massa, tá? Mas ele tem a função, mas não é o forte da ferramenta. A forte desta ferramenta aqui, ela é atendimento, tá? Então temos aqui as conexões, chatbot, tá? Pode criar um chatbot automático, onde o robô vai atender o cliente do início ao fim, tá? E tem outras funções aqui, beleza? Beleza? Então tá, vamos lá para o agendamento. E olha só, por que o agendamento é interessante? Porque você, por exemplo, você tem um assunto, tem um cliente pediu para que você entre em contato semana que vem para conversar sobre o determinado assunto. Para que você não esqueça ou não tenha que ficar anotando em papéis e agenda e tal, você pode agendar, colocar tudo, você pode trabalhar com tudo aqui dentro da ferramenta. Simplesmente vindo aqui, novo agendamento, você coloca o nome do contato que você quer, você puxa o contato que você quer agendar e coloca a tua mensagem aqui, ó. Chama entrar, 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 entrar em contato com fulano e tal. Aí você coloca aqui o assunto e tudo mais, ou chama ele já, olá, fulano ou tal, conforme a gente conversou, estou entrando em contato para continuarmos o assunto. Um exemplo, coloca a data e o horário que você quer e clica em adicionar, simples, assim, nesse dia e nesse horário a mensagem será enviada para o teu cliente, tá? Então assim, daqui a pouco você tem que fazer uma cobrança num dia X, você tem que lembrar de um assunto para o teu cliente, você tem que entrar em contato com os clientes, tudo, você pode fazer tudo por aqui, tá? Então é uma ferramenta muito interessante, o agendamento é muito importante. Por exemplo, você também pode estar fazendo um pós-venda, você fez uma venda hoje e daqui cinco dias você já programa aqui, para que daqui cinco dias a ferramenta vai enviar uma mensagem para o teu cliente, perguntando se tudo correu bem, se foi tudo muito bem, certo, e se ele precisa de alguma coisa a mais. E também você pode até oferecer um outro produto também teu, para que ele veja e faça a aquisição, claro, né? Ou se você tem um site, envia para o cliente lá, pergunta como foi, se deu tudo certo, o que ele adquiriu com você e tem mais outras coisas muito interessantes para ele, para ele acessar aquele link lá do teu site. Então você tem inúmeras coisas que você pode fazer usando a criatividade com o envio de mensagens agendadas, tá? Então assim, eu mesmo aqui no escritório a gente faz o que? A gente faz isso aí, o cara compra um produto, qualquer coisa que ele comprar, a gente já vem aqui e já adiciona. Como é que a gente faz aqui? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Suponhamos aqui, eu estou aqui no meu contato, aqui no meu número mesmo, aqui esse é o pessoal meu, então eu entrei em contato aqui, né? Então eu posso pegar e fazer o que? Por exemplo, a gente está conversando, esse é um cliente, dar um exemplo, usar esse como exemplo, que é um cliente que comprou. Posso estar colocando aqui que ele é um cliente, posso estar adicionando as tags, né? Posso estar colocando a tag que eu quiser, ele é um cliente meu e posso vir aqui agora, como ele se tornou um cliente, e agendar, fazer o agendamento já. Então eu posso clicar aqui, já vai aparecer o nome aqui em cima, tá? E a mensagem aqui, posso estar colocando a mensagem, o dia e o horário que eu quero que meu cliente visualize a mensagem que eu enviei para ele, tá? Fazendo aí um pós-venda, tá? Então é muito interessante aqui, muito legal, essa ferramenta ajuda demais para quem quer aumentar as vendas e melhorar também o atendimento, fundamental é o atendimento, tá? Então a tua empresa que está precisando aí, essa é a ferramenta que vai resolver tudo. Então como eu falei pessoal, se você quer melhorar o atendimento da tua empresa, quer trabalhar com um agendamento, lembrando que esse agendamento aqui e esta ferramenta também, ela é toda em nuvem, então ou seja, você pode usar no celular e no teu computador, e ou seja, desligou o celular, desligou o computador, o chatbot, as mensagens enviadas vão funcionar tudo normalmente, tá? Você pode desligar tudo, dormir tranquilo, que a ferramenta vai continuar trabalhando para você, tá ok? Link vai estar aqui na descrição do vídeo para que você faça um teste, se você quiser, tem direito a três dias de teste, e se você quiser depois, você claro, faz aí um planozinho aí, para usar e melhorar o atendimento da tua empresa, beleza? Então fico por aqui, até o próximo vídeo, te inscreva e grande abraço, fui!